Olá pessoal, sou Silvio Marques, petroleiro. A nossa grande Petrobras está fazendo 67 anos nesse 3 de outubro. E o que nós ganhamos de presente? Ganhamos de presente uma política de desmonte promovida por esse governo Bolsonaro e por esse presidente liquidante chamado Castelo Branco. E que nós também vemos um Supremo Tribunal Federal submisso a essa política que por seis votos a quatro não acatou a liminar solicitada pelo Congresso Nacional de barrar as privatizações das refinarias da Petrobras. Ou seja, nossa luta tem que continuar na defesa desse grande patrimônio nacional. Nós não podemos aceitar isso passivamente. Temos que a luta é na defesa da grande Petrobras patrimônio nacional.